NERDES! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e dessa vez a gente vai fazer um complemento a um vídeo anterior. A gente fez um vídeo falando sobre o estudo utilizando cópias para a gente aprender algumas coisas. Porém, é preciso fazer algumas clarificações, então eu gostaria de fazer aqui esses complementos para a gente conseguir avançar nesse papo, que é conversar realmente sobre métodos para você treinar e continuar aprendendo, não é? A primeira clarificação que eu preciso fazer é que fazer um estudo de reprodução é muito diferente de simplesmente copiar alguma coisa, né? A princípio pode não parecer, especialmente se você é mais iniciante nesse mundo do desenho, né? É que o resultado das duas atividades pode ser até bem similar, né? Vão ser dois desenhos que são parecidos com alguma outra coisa, né? Um estudo de reprodução e uma cópia vão ser muito parecidos. Porém, é no processo que acontece o treino, né? Não é no resultado. E se não está muito claro para você ainda, né? Pelo menos essa é a minha opinião sobre o assunto. Desenhar não é sobre a arte final, são os passos que você dá para chegar até ela, né? O desenhar melhor não é necessariamente ter uma arte final melhor, mas é conseguir aprender os passos para chegar naquela arte final melhor, né? Só se preocupar com o resultado vai ser muito problemático, porque o que leva um resultado são os passos até ele, não é mesmo? Então, qual que é a primeira diferença aí de fazer um estudo de reprodução e de simplesmente copiar? Acho que o primeiro deles é a intenção, pessoal. Qual que é o objetivo. Por isso que o primeiro passo quando você for fazer um estudo é definir um objetivo de estudo também, né? Você define qual é a sua missão. E a missão de um estudo de reprodução é diferente da missão de uma simples cópia. A simples cópia tem um compromisso. Eu quero que isso fique parecido, né? Essa é a intenção de uma cópia, é tentar fazer ficar igual. E não é necessariamente isso que a gente tem na cabeça em um estudo de reprodução. Por exemplo, neste caso aqui, o que eu queria fazer? Eu peguei três rostos de três atletas, né? É assim que se fala o português. E o meu objetivo era comparar as proporções e estruturas dos rostos desses atletas, tentando utilizar essa teoria, esse método, né? Para desenhar rostos que eu estou refinando. E realmente essa era a minha ideia. Eu quero ver esse mesmo método. Que diferenças eu vou ter que fazer na hora de distribuir os elementos do rosto, dessas coisas. Então, o meu aprendizado não estava necessariamente no resultado final, mas estava no meu processo de copiar essas três imagens, de ver qual é o que tem de parecido, o que tem de diferente com elas, né? E foi essa atividade aqui, pessoal, que eu fiz um tempinho atrás, que me ajudou muito a fazer aquele esboço do Kratos, que eu fiz numa última live aí. A retenção dessa informação é algo que não pode durar tanto tempo assim também, né? É por isso que é sempre interessante a gente reproduzir a figura humana, continuar treinando. Tem muitos artistas que eu sigo no Instagram também, que fazem treinos diários sobre assuntos básicos, né? E é muito interessante. O rosto humano, o corpo humano, o gesture, a anatomia, todos esses são assuntos que vivem sendo reproduzidos, né? A gente vive sempre trabalhando com essas coisas e tentando melhorar esses assuntos. Então, eu acho que aqui fica a nossa primeira parte dessa discussão, é realmente falar quais são as diferenças, né? Então, o estudo de reprodução vai ter um objetivo de estudo específico, e é esse objetivo que você vai estar sempre pensando e trabalhando nele quando você estiver fazendo a sua atividade, né? O seu estudo ali. E a cópia não, a cópia está muito mais preocupada somente com o resultado final ficar parecido. Por isso que existem alguns tipos de estudos, lembra que a gente fazia também? Estudos de cor, né? Nosso objetivo era a cor, a gente quer entender cor, a gente quer treinar a cor, a gente quer ver que método de pintura eu posso usar pra chegar naquela cor legal. Eu quero tentar entender quais foram as decisões artísticas que chegaram neste resultado aqui. E pra isso, a gente se preocupava com a cor. Então, os detalhes do rosto não são importantes, a proporção dos personagens não são importantes. Se ficar parecido, fica mais legal, né? Eu acho que é algo interessante que também outros artistas que eu vi por aí no Instagram fazendo, eles pegavam frames de filme, mas faziam os personagens muito mais caricatos, né? Do jeito que ele gostava de desenhar a anatomia humana. Então, ele não fazia necessariamente uma cópia fiel de tudo, porque o que ele queria aproveitar era a linguagem, era os planos, era a organização da tela, né? Da composição. Era o tipo de cor e filtro cinematográfico que estava ali em cima, né? Pra fazer um certo enquadramento. Tudo isso tem a ver. Então, essa é a ideia, né? Um estudo de reprodução, um estudo de cópia, ele vai muito além do que simplesmente tentar fazer algo parecido. E essa acho que é uma coisa que eu já tenho um pouquinho esclarecida na minha cabeça. Então, faltou falar isso, né? É a maldição do conhecimento, como eu ouvi falar pela primeira vez com o Henrique Lira, né? A gente, às vezes, por conhecer um assunto, não gasta tempo suficiente pra explicá-lo. Não é como aqui os vídeos tem 10 minutos, a gente tem que ser rápido. Então, vamos para o próximo tema, porque tem muita coisa legal pra gente falar ainda. O segundo deles é a ideia de afiar o machado, né? Tem um trecho bíblico muito útil. Eu acho que a Bíblia é especialmente útil nessas situações também. Elas fornecem inúmeras parábolas e citações e coisas legais, né? Então, tem uma frase lá que é Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Olha que frase linda. Dá pra tatuar isso no corpo. Então, gente, qual que é a mensagem disso daí, né? Estudar os fundamentos... Pelo menos pra gente que tá fazendo arte, né? É a ideia de que estudar os fundamentos e os métodos pra construção de alguma coisa, que no nosso caso, o rosto humano, vai garantir pra você muito menos tempo errando e dando porrada ali à toa, né? Dando um murro na ponta da faca. Então, tudo isso a gente vai minimizar e vai compensar esse tempo com o estudo, né? É possível aprender sozinho, isso eu tenho certeza, né? Eu aprendi muita coisa sozinho. Mas é como você tentar derrubar uma árvore com um machado sem corte, né? Você vai ter que golpear muito por muito tempo. E com certeza é o método mais lento pra fazer as coisas. A não ser que você já tenha, naturalmente, uma percepção bem legal de outras atividades que você desenvolveu na infância ou algumas coisas assim. Tem gente que pega coisas muito facilmente por causa de outras experiências passadas também, né? Mas, em essência, pessoal, estudar é fundamental, né? Então, aqui vem o complemento pra parte que vem anteriormente à cópia, né? Vocês viram que nesse estudo aqui também eu tô tentando utilizar uma teoria de desenho de rosto pra fazer essas reproduções dessas pessoas aqui, né? Então, esse estudo, pra mim, é a primeira parte pra chegar aqui, né? É fundamental que você encontre também as suas referências. A primeira referência que eu tive sobre uma ideia de metodologia, de estudo, de análise dessas estruturas foi com as revistas de Como Desenhar Mangá, do Arthur Garcia, ele que fazia os desenhos. E aquilo lá mudou a minha vida porque eu simplesmente parei pra pensar Nossa, é assim que eu vou esboçar, é assim que eu vou imaginar uma estrutura, é assim que eu vou fazer essas coisas, né? Porque se você parar pra pensar, né? Copiar somente a aparência externa, sem nenhum entendimento da estrutura real que tá ali por trás, que faz aquele todo Vai ser somente um bom exercício de coordenação motora, visual, talvez, mas não vai te render muita coisa em aprendizado no longo prazo, né? Vai ser só uma bela atividade de coordenação, mas não vai ser aquele tipo de conhecimento que fica com você de verdade Ter essa base de conhecimento antes pra utilizar o estudo de reprodução, pra afinar e refinar tudo isso Aí você tem um caminho que começa, as coisas começam a andar um pouquinho com mais certeza Mais tarde também, pessoal, eu conferi vários conteúdos que me ajudaram Eu li várias coisas do Andrew Loomis, que também é um cara assim que tem conteúdos que, se você olhar hoje, parece um pouquinho antiquado Parece um pouquinho antigo, o estilo de desenho é um pouquinho anos 50 demais, mas é incrível, é um conteúdo muito legal Também tem muita coisa do Michael Hampton, que é um cara contemporâneo, que tem muitas coisas maneiras com a estrutura interna do corpo humano e tudo mais Que me ajudou bastante também, só de ver imagens dele no Pinterest e coisa assim, eu já conseguia, só de tentar entender aquela imagem que ele fez Eu já conseguia absorver muita coisa e isso me ajudou bastante, né? Algo que me ajudou também numa época foi algumas aulas que eu acabei encontrando por aí do David Finch Tem alguma coisa dele no YouTube, com certeza O David Finch, ele desenha quadrinhos e ele tem um modo dele, assim, de fazer anatomia É uma coisa mais simplificada, né? Porque ele é bem fiel até à anatomia real Mas ele falou assim, né? Eu não conheço o nome de cada músculo, mas eu sei a estrutura que deveria estar, onde eu deveria estar Então eu sei o suficiente pra me virar e é essa filosofia que eu também levo, né? Eu quero aprender o suficiente pra conseguir fazer aquilo que eu preciso, né? E eu também, pessoal, eu também tô montando meu curso, como vocês sabem, né? Com aquilo que mais me ajudou a desenhar rostos Porque eu acho que essa é uma grande introdução ao mundo dos desenhos, né? A gente quer desenhar a cabeça das pessoas e dos personagens e dessas coisas Esse é o próximo conteúdo que a gente tá desenvolvendo aqui para os cursos do canal E a gente vai refinando tudo isso Então, pessoal, a gente falou primeiro de que existe uma diferença entre fazer um estudo de reprodução e simplesmente copiar Depois a gente foi na ideia de que quanto mais conhecimento e estrutura e método você tiver Antes disso, melhor vai ser para os seus estudos, né? Mais rendimento você vai ter nesses seus estudos Então, essa é a ideia pra você minimizar o tempo que você vai levar pra aprender todas essas coisas Ao invés de simplesmente ficar dando porrada na árvore com o machado sem corte, não é mesmo? E acho que dá pra gente finalizar falando pra buscar fazer tudo, pessoal Com consciência, com objetivo, com foco E manter essa consistência, né? De sempre estar treinando e sempre estar estudando essas coisas Eu queria deixar também um agradecimento especial ao Catan Que me deu um ótimo feedback aí no vídeo anterior Pra complementar o conteúdo desses vídeos aqui pra vocês Eu acho que hoje eu consegui fechar um pouquinho mais das coisas que eu aprendi Que eu venho aprendendo sobre isso Talvez tenha gente que vá dizer que o caminho não é alguma outra coisa Eu adoraria saber sobre isso também Então tem aqui a área dos comentários Se você tiver algo para dizer, diga aqui também E vamos bater um papo, né? O legal do YouTube é que isso aqui não é só eu dando, né? Cagando regra na cabeça do mundo É simplesmente a gente numa conversa pra gente aprender Todo mundo junto cada vez melhor, não é mesmo? E esse foi o nosso estudo, pessoal Eu acho que esse é o tipo de desenho mais rápido, mais simples Do que o resto do conteúdo que eu trago aqui no canal Mas é desse tipo de conteúdo que todo o resto é possível, pessoal É esse tipo de estudo, esse tipo de análise, esse tipo de esforço Que vai levar você também adiante, não é mesmo? A ideia de produzir imagens bonitas e finalizadonas e retratos legais É muito boa, é o que incentiva a gente Mas botar a mão na massa, pegar na teoria ali E fazer mesmo esses estudos, essa prática É muito legal e vai dar a você muito mais consistência Pra fazer as suas próprias artes, né? Então é isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo Valeu e falou!